Olha só, meus amigos que acompanham nossos vídeos da TV Cultural Chico Museu, de volta à casa da Diná. Seja bem-vindo. Oh, muito obrigado. Sentiu saudade da gente? Sim. Mas diz que a gente não se... Eu não sei pra você, porque eu sou Chico, não venho mais. Não, eu só... Eu fiz alguma coisa. Não, Diná, você acha? Nós somos adultos. Se eu não vim, porque ninguém me mandou aqui, aí me mandaram hoje, eu vim aqui. É, graças a Deus, seja bem-vindo, bom entrar. Pra saber como é que a senhora tá, tá tudo bem por aqui? Tá, tudo bem. E essa foi, você vai brocar uma roça? Não. Ah, não. Aguou aqui ao redor da casa? Não, eu tava lavando a mesa, fogão. Ah, você tá um dia de faxina, de limpeza, né, isso? É, mas eu tava pra escola com o neném, aí não tinha tempo. Sei, você é professora agora, né? Aí eu fui chegada 20 horas. Você é professora agora? Não, só pra ir marrer. Ah, acompanhando, entendi. Certo. Aí não tinha tempo, aí hoje não tem história, nem hoje minha mãe é pra ele, aí... Ah, gente, hoje é 19 de outubro, dia do Piauí. É. Você pesquisa aí, você vai ver que hoje é um dia importante para os piauíenses. 19 de outubro, dia do Piauí. Bom, aqui já tem, tá chegando aqui uma compra pra você, pra botar isso na mesa? Bem-vindo, eu agradeço muito, pode botar aqui, Chaguinho. Aham, eu tô sentindo o cheiro de alguma... O que que é ali? É o arroz. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá bom demais. O arroz tá jogando. Ah, e tem peixe? Só arroz e feijão? Uhum. Não tem? Hoje, hoje tem mistura não. Tem não, né? Hoje vai ser... Só feijão com arroz. Ah, certo. Mas como é que anda por aqui? Anda bem, anda mais ou menos bem. É? É, eu dou o arroz de só 5 quilos, graças a Deus eu enchei o arco pra inteira. Que de outro arroz? Vou ao teu arroz de meio, saco? Daquela outra vez que vem? Uhum. É, e depois... É, cadê o... Faço só um pouquinho pra mim, o meu menino, só pra mim... Porra, depois durou muito? Aí o menino não come muito assim. Estão fazendo dieta, no caso? Não, é, cadê ele come na casa, come aqui, é assim. Ah, entendi, na casa da vovó, né? É. Sei, a senhora tá mais forte. Tudo bem? Ah, tá mais forte, tá mais animado, tá mais corado, tá com a pele mais limpa, parece que fez uma limpeza de pele? Não, só mesmo em casa, meio fazendo as coisas, eu corro pra escola. Ah, você corre pra escola? É, pra tá o neném. Sei. Aí, cadê, se eu ir mais ele, eu não ir mais ele, ele chora. Ah, é? É. Sei, ah... Tudo bem? E a cantora aqui, como é que tá? Tá ensaiando mesmo? Tá. Até por lá que ela canta. Sei. Ontem eu passo o dia todo de ir da escola. Da escola. Nunca tem dia que eu passo o dia todo de ir da escola. Cantando? Não, estudando. Ah, achei. E botaram agora, cedo e de tarde, ela pra estudar. Sei. Só ela e os outros não. Só ela, daqui e os outros não. Entendi. Aí eu não sei por quê. Porque ela é, sei lá, parabéns. Ela gosta que ela tá prendendo ali mesmo? Sei. Entendi. É melhor botar ali em cima da cadeira, porque vai ser muito peso na mesa, a mesa é de plástico. Ai, minha. Aí vai quebrar das pernas. Até a bundão. Ah, certo. Você tá vendo aí que chegou pra você uma compra no valor, sabe de quanto? De 300 reais. Muito obrigada. Deus ainda mais pra este que mandou. Pra este, né? Já já vou falar o nome dele, viu? Olha só. Aqui é um fardo completo de arroz. Aqui está, são 30 quilos. E aqui é... As coisas. Você podia até olhar se veio o sardinha, porque às vezes você já pega e come com o seu arroz e feijão. Beleza? Às vezes vem. Você pode abrir, Dinar, é seu. Não, sardinha não. Eu acho melhor. Eu posso fazer o macarrão e misturar com o arroz. Sei. Mas se eu dou direito, porque às vezes vem sardinha. Deixe de badato, tá surto aqui, ó. Pode abrir, pode abrir. Fica à vontade. Já vai mostrando foi que veio nessa cesta no valor de 300 reais. E quem mandou pra você foi nosso amigo, que é de Minas... Ei, vem pra cá, né, Zinho? Sente aqui, viu? Foi nosso amigo André, que é de Minas Gerais e mora nos Estados Unidos. Ele mandou 300 reais de alimento pra você. Na verdade, tinha um outro projeto, que era pra o dia do seu aniversário, que é esse mês, dia 27. Você faz 52 anos de idade, não é isso? Não, 26. Ah, 26. Meu Deus, a contagem... A gente anotou assim, 52 anos. Nosso amigo André, que é de Minas Gerais e mora... Eu não ia dar mais pra ele. E mora nos Estados Unidos. Ele tinha pensado assim, um dia de beleza, enfim, faz a unha, faz o cabelo. Mas nesse momento, a gente entendeu que alimento pra vocês aqui... É importante. É muito importante. É. É. Não é porque o restante estava aqui, não é isso? Não é o restante do mês, sábado que vem, tá? Pronto. E aí, com certeza, vai dar pra mais de um mês... Dá. Pra você... Dá pra comprar o meu dinheiro. O meu dinheiro já era sábado, já iam comprar pra intelectual. Você já sabe, você é todo, Diná? Não, vou só pra mim. Ah, desculpe. As crianças estão felizes. Tudo bem, crianças? Tudo bem, né? Pois é, o nosso amigo... O meu nome dele mesmo? André. 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 Deus vai dar mais pra ele, muito mais. É de Minas Gerais e mora nos Estados Unidos. Que lhe enviou os 300 reais de alimento. Foi preferível... Melhor vim alimento, porque a gente sabe que a situação muda muito fácil. Aí... O chaguinho. Tudo bem por aí? Tudo. É. Tudo bem, Diná? Tudo bem. Eu vou dar tudo pra você. A Diná e seu... Não, foi bom. A Diná e seu cabelo que é assim pra cima, assim. Gostei. É, eu gosto de amarrar. Parece aquelas mulheres bailarinas de circo que amarram o cabelo aqui e penduram assim, jogam pra lá, jogam pra cá. Você já viu já essa cena? Já. Você teria coragem de amarrar o cabelo e subir naquela corda e de pendurar só pelos cabelos? Tudo bem por aqui? Como é que vão? Foi um sorriso ou foi um susto muito grande? É o mais velho não tá colaborando, imagina as crianças, né? Bom, então, meu caro amigo André, nossa, nossa amiga Diná está muito feliz pela sua grande ajuda aqui, trazendo saída de alimento, com certeza aí vai alimentar as suas, são três crianças, né? É, três. Aqui tem três e um primo, sobrinho, né? Sobrinho, né? Que é filho da Fernanda. Cadê? 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 E já a nossa amiga, é, Evileuda. É, Evileuda, região do Ceará. Ela enviou pra você cem reais aqui, está, olha aí, pra comprar o que? A mistura. A mistura, graças a Deus, Deus vai dar mais pra ela. Com certeza. Evileuda. Eu agradeço muito. Eu botei aqui, região do Ceará, é cearense, enviou cem reais para Diná, conhecida como a Beleza. Beleza. Eu nem falo mais com essa, se eu perdoar de escudo, meu celular queimou, aí tá da oficina, aí eu vou receber ele sábado. Sábado que hoje é quinta, né? É. Você jogou ele no fogo, como é que foi? Não, a casa dele que eu dente, dá água e queima o espelho, aí... Não, o espelho você botava outro. Você pode ter mandado mensagem pra mim, eu não tenho respondido, é a parte de se zangar comigo. Não, o que que é isso? A senhora está fora do ar, no caso, né? É, estou fora do ar, no caso. Tem que botar só o espelho, foi? Foi só o espelho. Não, a gente bota um já já, você tem um espelho aí, retira. Ele tá da oficina, conversando aqui, nós bota. Então a senhora está sem o zap, né? É. Eu passei mensagem pra senhora, mas eu vi que ninguém respondeu, eu falei, pronto. Cadê? Tá lá da oficina. Da oficina, né? Mas você já sabe mais ou menos quanto é que vai ser? Duz e cinquenta. Eita! Cadê o homem da pedida, duz e cinquenta? Se falta botar outra peça, que queima o tom bem. Meu Deus. Aí eu não sei que peça é o resto. Sei. Bom, veja lá isso. Bom, no entanto, o recado está dado, está registrado, nossa amiga Diná, beleza? Tudo bem por aí? Ei, vizinho. Silêncio, vizinho. Já já a gente conversa, tá bom? É o Luiz Neto, né? É, é o Luiz. Pois é, o Luiz Neto, né? É o Luiz Fernando. Pois é, ele não é neto do seu queimalata? É. Entendi. Só repetir aqui, nosso amigo André, lá dos Estados Unidos, aqui de Minas Gerais, presença de Alimento, a nossa amiga Evy Leudo, da região do Ceará, enviou cem reais. Você guarda esses papéis por cem, por noventa dias, viu? Tá bom. Porventura, eu perco o vídeo. Eu vou botar ali o papel todo dia que eu recebi, tu guardar ali. Ele não tá ganhando. Sei. Deixa eu botar meu amigo pra cá, porque ele tá, não tá nem... Rio, fica aqui, viu? Pronto. Você espera enquanto ele termina aqui o vídeo, tá bom? E ele... Né? De lá, de lá. Tá vestido aqui com uma camisa bem grande. Pronto. Aí, esse alvo, você dá pra nós aqui? Nossa. Pois é, você dá pra nós também? Dá. Sei. Aí, ó. Arroz com feijão, né? Uhum. É. Entendi. Como é que tá aqui o gás? Tá tudo bem? Tudo ok? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Bom, mês passado, aí eu mandei encher. Foi? Uhum. Aí eu fiquei mesmo, mês passado, mês passado, eu mandei encher. Aí você pagou pra encher? Ah. Foi cento e trinta. Eita. Entendi. Pois tá certo, meus amigos. Mais um vídeo aqui pro canal com a nossa amiga Edinal. Você que tava com saudade da Edinal, até mesmo passou mensagem aqui pra ela. Ela não respondeu. É porque ela está... É que eu tô sem zap deste momento. Deste momento, né? É, sabe, eu respondo quem tem mandado mensagem pra mim. Seis. Mas que horas? Assim, hoje, se passa três horas. Não sei o que eu tô aqui. Porque eu chego, então. Sei. Entendi. Ali é um dos filhos que tá tão feliz aqui, a Rodiana, que é a cesta básica. Pois é isso aí, meus amigos. Valeu, Chaguinha Pescador. Valeu. Dizem que em breve mais vídeo. Um abração. Um abração. Um abração.